Essa é pra machucar os corações Emagreça com saúde, inibidores SSA Alô, doutor Palma, meu doutor estourado Homem que cuida do sorriso do ouvir Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar E se foi porque que eu te dei motivos Pra não ir, eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Alô, meu parceiro Náio Will Smith, Baiano Toninho, C3 Thiago, Kumaru Topson Eventos Flick do Vale Estoura o novinho aí Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida A ferida meio aberta A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar E se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Música 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 Amém.